MÚSICA Esse ai tava na farra ontem Filmar tudo porra Esse aqui é o organizador da festa O Elton Filmar tudo porra Esse aqui é o time mais famoso Esse aqui é o jogador Que posição você joga meu amigo? Como é que é seu nome? Que posição você joga? Chibrius C É cabeça de água E você? Vou apresentar o Chibrius C Esse aqui é o nosso goleiro Zorrinho Zorrinho Veio diretamente da Alemanha Aqui é Beto Kral Sensação do bônus estar Demos 22 milhões pra esse cara vim pra cá E Brú Destaque do bote? Esse ai a gente não conhece não É emprestado É emprestado Mas eu não sei de onde ele vai E esse aqui? Você dá pro time desse ai? Eu sou nisterói Eu sou nisterói Veio da Mongolia Atacante Um chiclete machucado E um pôr casal pra comprar Aqui é a sensação do time Mica Bahia Que legal É a única decepção do time Jogo Jogo pra gente pra aqui Ele é responsável por isso Vou contar de matar Cocô agora Cocô Que cocô A sensação da zaga Ninguém passa por cocô não Tem Sergião ali ó Sergião chega mais Sergi E o massagista cadê? E ali a revelação A gente confia em tudo ali ó Sergião E essa sacana aqui é o que? Trouxemos do Ceará Sacaninha que tá acarretando Aqui tá meu árbitro Ali é o nosso árbitro José de Macedo José de Macedo Eu sou o irmão de todo alto Ok Esse aqui tá lá no esporte Que o campeão me fica Vamos buscar ele É o cara Faz gol de todo jeito até de bunda Incrível Tá bom então Essa aqui é a preparação do time de Lápolis Valeu Fidel o presidente Vê diretamente Esquecemos do massagista E o presidente E o técnico Não sei se é aí Beto Massagista, presidente, técnico e preparador físico Pronto, pronto